Este é o Halo Watch R8, um smartwatch muito barato que traz vários recursos de smartwatches muito mais caros. E pela minha experiência de uso, ele pode ser uma das melhores escolhas para quem busca um smartwatch com excelente custo-benefício. Eu voltei ele para a caixa para mostrar o unboxing para vocês. A caixa dele vem dessa forma, é mostrando processador dual-core, dois em um, foto do produto. Na parte de trás nós temos algumas especificações, que eu vou mostrar todas elas para vocês nesse vídeo. E abrindo a caixa, você já tem acesso ao smartwatch. O meu já está testado, eu só voltei para mostrar para vocês, mas ele vem com essa proteção. Na parte de baixo vem com essa outra proteção também. Vou deixar o smartwatch de lado por enquanto, para mostrar o restante do conteúdo. Ele vem com carregamento por indução, já já eu mostro para vocês também. E vem também com um manual de usuário. E apesar de ser um smartwatch barato, ele tem um ótimo nível de construção e uma tela muito bonita. Como vocês podem ver aí, é uma tela AMOLED. Olha só para vocês verem, com a resolução muito boa, fica bem nítido os conteúdos aqui nessa tela. Temos três botões de navegação que eu já mostro para vocês. Tem também um alto-falante bem alto, dá para você fazer ligações telefônicas e até ouvir música. Temos os sensores na parte de baixo e tem também uma pulseira de troca rápida. Olha só. E eu vou mostrar para vocês a função desses botões. Tem esse botão da esquerda, que se você apertar ele desliga a tela. Se apertar novamente ele vai ligar a tela. Temos também esse botão de baixo, que vai acessar os esportes disponíveis. E tem aqui a coroa, que você consegue usar ela para navegar entre os menus, consegue usar para voltar para a tela inicial ou para entrar no menu. E também ela tem outra função, se estiver aqui parado você consegue ir alternando entre as watfaces. Olha só. Só você ir girando aqui, você consegue mudar a watface de uma forma bem fácil. E outra função dela, se você estiver no menu, você tem vários menus diferentes. Tem esse, se você der dois toques ele altera para esse outro menu. Se você der mais dois toques ele altera para esse outro. Dando mais dois toques. Olha só. Tem vários menus diferentes para você escolher qual que mais te agrada. Ele conta com uma tela AMOLED de 1,43 polegadas, com resolução de 466 x 466 ppi, que é acima da média. Além de ter uma taxa de atualização de 60 Hz. E a qualidade das imagens dessa tela realmente são muito bonitas. Uma das coisas que eu gostei nesse smartwatch também foi a bateria, que chega a durar de 7 a 10 dias para um uso normal. Vai depender muito dos recursos que você deixa habilitado no smartwatch. E pode chegar a durar até 20 dias para um uso mais básico. O que é muita coisa, porque tem muitos smartwatches que duram apenas um dia, que é o caso do meu Apple Watch. Ele conta com carregamento sem fio por indução, que é um recurso que a gente não costuma ver em smartwatches mais baratos. Só nos smartwatches um pouco mais caros. Ele conta com certificação militar, consegue sobreviver a temperaturas extremas de menos 40 a 55 graus. Tem resistência a quedas, congelamento, umidade e possui proteção 3 ATM, que protege contra a água, mas não é adequado você nadar com ele. Possui o recurso Always On Display, que quando você habilita, ele deixa a tela sempre ligada no modo de economia de bateria. E dá para você escolher entre dois modos diferentes. Tem esse modo com ponteiro e tem esse outro modo que fica no modo digital. E dá para você alterar ou desabilitar essa função a qualquer momento. Ele também conta com mais de 150 watchfaces diferentes, e dá para você alternar entre essas watchfaces apenas girando a coroa. Realmente é muito prático, e essas watchfaces são muito bonitas. Além disso, dá para você baixar outros modelos de watchfaces diretamente no aplicativo Halo Watch, que na minha opinião está bem melhor e mais completo do que o antigo Halo Fan. Possui chamadas via Bluetooth, que te permite tanto receber quanto realizar chamadas telefônicas. E detalhe que o alto-falante dele é muito bom. Dá para você escutar muito bem a pessoa do outro lado, e dá até para você escutar uma música se você quiser. E você consegue acionar o assistente de voz do seu smartphone diretamente pelo smartwatch. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. É bom que dá para a gente testar a qualidade do alto-falante desse smartwatch. Qual a previsão do tempo para hoje? Parece que estará nublado hoje. As temperaturas durante o dia estarão em torno de 36 graus, com temperaturas noturnas mínimas de aproximadamente 21. E ele também conta com vários modos de monitoramento de saúde, como batimentos cardíacos, oxigenação do sangue, pressão arterial, mas vale lembrar que isso é somente para referência, não dá para você confiar 100% como um medidor de pressão profissional. Tem também monitoramento de sono, que você consegue visualizar as informações coletadas tanto através do smartwatch, quanto através do seu aplicativo, que além de te dar mais funções, dá para você acessar dos dias anteriores. Você também consegue medir o nível de estresse. E ele também coleta os passos e calorias consumidas durante todo o dia. E ele tem também uma função para as mulheres, que dá para acompanhar os ciclos menstruais. E ele tem uma função que eu nunca tinha visto em outro smartwatch, que é de você adicionar até 5 ações, para você conseguir acompanhar as cotações dessas empresas diretamente no seu smartwatch. Se você se interessar, eu vou deixar os links de compra na descrição do vídeo. Aproveita que ele está em preço promocional, e o preço dele realmente está muito top. E comprando qualquer produto através dos nossos links, você dá aquela força aqui para o canal. E não deixe de nos seguir lá no nosso canal de ofertas no Telegram, para ficar por dentro das melhores promoções e cupons de desconto. Puxando para o lado, você consegue acessar esse menu. E esse menu é totalmente personalizável. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Você pode adicionar itens aqui, por exemplo, você pode clicar aqui nesse maisinho. Eu vou colocar, por exemplo, o clima. Vou colocar também chamada telefônica e monitoramento de sono. E vou tirar algum que eu não queira aqui. Vamos pegar esse aqui, exercício de respiração. Vou tirar. É quando eu volto aqui, vou até voltar no início. Ele vai ter adicionado todos aqueles que eu coloquei. Olha só. O clima não tinha. Esse também não tinha de ligações. Monitoramento de sono também não tinha. Então dá para você customizar todo esse menu. Puxando de baixo para cima, você tem acesso às notificações. Eu acabei apagando a última notificação que eu tinha. E você pode escolher de quais aplicativos você quer receber as notificações, para não ficar chegando notificação de todos os aplicativos. Puxando para a esquerda é a mesma coisa. Você vai ir ao contrário nesse menu. E puxando de cima para baixo, você tem esse menu rápido. Você tem um clima aqui no meio. Você tem acesso às configurações do aparelho de uma forma mais rápida. E como vocês podem ver, ele tem um brilho bem forte. Ele nem está com brilho no máximo. Dá para você aumentar um pouquinho mais o brilho. Tem como você pôr uma senha. Vou voltar aqui. Você tem como ativar daqui mesmo. Não perturbe. Se você não quiser chegar nenhuma notificação, ficar te incomodando. Temos a parte do brilho que dá para acessar direto daqui também. Despertador. E dá para você chamar o seu smartphone. Para você encontrar onde ele está. Apertando aqui, ela vai acionar o menu. E esse menu, ele não acaba. Ele é infinito. Ele acaba e continua da última parte que parou. Então, se você for rodando, ele vai rodando aqui infinitamente. Então, você marca de onde você começou. Por exemplo, o esporte. Eu vou rodando aqui. E ele vai indo até chegar no esporte novamente. Também consigo acessar os esportes aqui na parte de baixo. Ele vai mostrar todos os esportes aqui na tela. Se você quiser, você pode clicar aqui em customizar. Dá para você tirar algum que você não queira. Vamos tirar algum que é... Por exemplo, eu vou colocar aqui escalada. Vou tirar essa escalada. E agora eu vou clicar em adicionar. Aí você pode escolher a categoria que você quer. Vamos colocar aqui atletismo. Vou colocar, por exemplo, aqui box. Box. Dá ok. Quando eu volto agora, ele vai ter o box aqui no final. Se você quiser colocar ele mais para cima, você pode ir apertando a setinha. Ele vai jogando o box lá para cima. E assim você consegue também personalizar esse menu de esportes. Eu gostei demais do Halo Watch R8. É muito difícil você achar um smartwatch nessa faixa de preço que entrega tudo que esse smartwatch entrega. Ele possui uma tela de excelente qualidade. Tem uma ótima duração de bateria que chega a durar até 20 dias para um uso mais básico. Tem carregamento por indução, certificação militar, tem watch faces muito bonitas. E é um smartwatch super barato. Por isso, na minha opinião, ele vale super a pena. Se você se interessar, eu vou deixar o link de compra dele na descrição do vídeo. Aproveita que ele está em promoção e o preço, olha, está muito top. E comprando qualquer produto através dos nossos links, você dá aquela força aqui para o canal. E não deixe de nos seguir lá no canal do Telegram para aproveitar as melhores promoções e cupons de desconto. E deixe nos comentários também o que você achou do Halo Watch R8, que eu vou gostar muito de saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like se ainda não é inscrito no canal. Te convido a se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos. Grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo.